salve galerinha do youtube eu vou estar mostrando uma pinball que a gente está montando aqui com o arduino e eu vou mostrar para o pessoal aqui para título de curiosidade né beleza aqui a gente tem dois displays temos o vocês que controlam os displays né o modelinho escolhido ele já vem com esses seis juntos né tudo embutido mas como o proteus não tem eu coloquei aqui aqui a gente tem um seis multiplexação para acender os leds o arduino uno por exemplo temos os interruptores que são as chavinhas os obstáculos né a bolinha vai bater os relês que vão ativar se vão ativar os motores né ou solenoides aqui a gente tem um botão separado que é o da ficha porque ele vai estar utilizando o timer um então o momento que eu pressionar aqui ele vai receber a ficha não importa aí não importa em qual rotina o programa vai estar lezinha ligar aqui para gente ver primeiro como funcionaria apertando play ele vai fazer uma animação todos os leds vão ficar piscando em sequência e depois eles vão fazer uma ordem aleatória junto com os displays né vai ficar nesse modo de animação até que alguém coloque uma ficha vizinha a gente vai pressionar aqui o botão do crédito e ele vai exibir aqui o crédito um bola zero vai começar já como eu tenho só uma ficha só pode jogar de um colocar mais discreto isso aqui ó belezinha vamos dar uma olhada aqui nos interruptores é a gente tem para jogar de um player dois players quando a bola é perdida quando você perde né bola fora aqui um dos buracos onde a bolinha cai as bandeiras três bandeirinhas corredor que são aquelas passagens né perto do flipper ali aqui temos a rampa e o túnel são obstáculos ali junto aqui a gente tem os leds que vão acender indicando isso hoje só passou né rampa túnel corredor e as bandeiras aqui tem mais os dois dos flippers aqui embaixo a gente tem os relés que vão ativar os motores aqui desbloqueia os flippers quando você não tem crédito não vai mexer né fica tudo quietinho aqui tem as bandeirinhas ele vai erguer as bandeiras tem um motor que vai jogar bolinha para fora né buraco lá da caçapa que o lançador que a mesma coisa desse só que quando a pessoa perde né também quando a pessoa perder as bandeirinhas vão subir tudo vai fazer aqui reiniciar belezinha bom a gente tem dois créditos tem que diminuir aqui o zoom a beleza vou escolher jogar com dois players ele vai exibir quantas bolas a pessoa tem para jogar os créditos eles vão ficar trocando né entre os créditos número de bolas e o e os pontos bom vamos começar aqui vou pressionando aqui a primeira bandeira segunda se eu pressionar a terceira bandeira ele vai dar uns pontos ali vai somar os pontos e vai derrubar elas né e depois de um tempo ao mesmo tempo o relé das bandeiras aqui ele também vai estar sendo ativado e dá os pontos lá em cima também a mesma coisa se eu perder né se ele perder essa bolinha caiu fora os relés da bandeira e do lançador vão ser ativados ele volta aqui para mostrar o número de bolas e vai para o player 2 né segundo player aí agora se eu fizer pontos os pontos vão ir para baixo vai ir para o segundo player e se eu perder de novo ele vai trocar por de cima trocou por cima os relés aqui ativo e ele limpa o nossos os leds se apagam né reinicia bom aqui tem um túnel e se a bola passar algumas vezes ele gira e dá um e dá um prêmio né pessoa ganha uma bola ou ou vários pontos tem a rampa também e é isso aí nossos corredores ok tem os corredores do lado dos players eles não vão ser apagados agora só depois que todos se apagarem e aí eles se apagam ok bom mais uma vez bola fora e ele dá um tempinho né que vai dar tempo do isso isso é controlado esse tempo e aí e aí as duas tá em três ali porque eu ganhei uma um crédito né a lezinha agora acabou de baixo vai para de cima e vai continuar de cima que de baixo não tem mais bolas a belezinha agora a última acaba o jogo espero que o pessoal tenha gostado aí mas para frente a gente vai postar mais sobre esse projeto e até a próxima galera valeu e aí e aí e aí e aí